Palavra de ordem do carnatal, é paquera, todo mundo sabe, diz uma coisa, vem cá Quantas meninas você beijou no carnatal? Não sei, não sei, eu tenho memória fraca, não sei, acho que, não sei Não, acha que não sabe? Não, meu amigo também tá zerado Você não pegou ninguém agora? Não pegou ninguém, até agora não Vem cá Eita porra, tá caralho Pronto, Muriú!